Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. Com a temporada entrando em sua fase final, o Flamengo já começou a entrar no mercado da bola em busca de reforços para 2023. Em entrevista ao podcast Fala Camaradas, do canal Flazoeira TV, o vice-presidente de futebol Marcos Brás foi questionado sobre seu interesse pelo atacante Bruno Rodrigues, um dos destaques do Cruzeiro. Conhecemos o jogador, mas não temos nada sobre ele. Tenho certeza que o departamento de olheiros do Flamengo está de olho nele, porque eles ficam observando qualquer outro jogador de um time que está em ascensão. Como e o caso do Cruzeiro, disse Marcos Brás no podcast Fará Camaradas. O atacante é quem? Bruno Rodrigues pertence ao Tombense e foi emprestado ao Cruzeiro nessa temporada. O atacante rapidamente se firmou na Raposa, onde é titular absoluto e soma 13 jogos, 3 gols e assistências. Antes, o jogador atuou por uma temporada no Famalicão, de Portugal. Bruno Rodrigues disputou um total de 40 jogos, 8 gols e deu 4 assistências. O atacante também defendeu o São Paulo na temporada passada, fez apenas 7 jogos e não marcou. Bruno Rodrigues foi revelado pelo Atlético Paranaense e também passagens pela Ponte Preta Paraná e Joinville. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.